Primeiro ponto da dupla nesse game, 40x15, saca a Luana, sacando pra fechar o jogo, ooooh! Fim de jogo! Vitória da Luana e do Gustavo, do Gustavo e da Luana Temos? Olha aí ó, que é isso hein? O ponto final no repeteco Vamos aproveitar pra chegar ali, vamos fazer a Luana da entrevista agora né? Vamos fazer a Luana da entrevista Que jogo hein Dona Luana? É, foi bem difícil, nossa tô exausta, os guris me mataram, muito bom o jogo Um jogo, bem jogadinho, bem carteadinho assim, teve um momento do jogo que vocês deram uma osciladinha Sim, isso é normal, é normal meu e do Gustavo né? Aí um começa a baixar, outro baixa, depois de volta E onde foi que vocês começaram a ganhar o jogo? Que na verdade, na verdade ele, no 7A ali tava tudo igual né? Na verdade, quando a gente virou, a gente conversou, enfim, um apoia o outro e daí foi, viramos Valeu um pouquinho a experiência dela? Não, vale, vale sim E ela é muito confiante né? Às vezes dá uma flutuadinha no jogo Mas faz parte E a gente se entende bem jogando junto Vocês têm jogado junto direto? A gente começou a jogar junto depois do último torneio do empate Depois, por acaso, a gente começou a jogar junto E nos chamavam pros jogos, a gente ficou jogando de dupla E daí, ó, vamos jogar o torneio Daí, viemos Nos canais Júlio Martins, a notícia não para Nas redes sociais e também no www.juliomartins.com.br Nas redes sociais e também no canal